Eu nunca fui uma pessoa ruim Eu sempre quis ajudar Crescendo e aprendendo Que essa vida não é fácil Que essa vida nunca foi fácil Que essa vida nunca foi fácil Que essa vida nunca foi fácil Nunca foi fácil Amor, me desculpa por favor Eu não consigo mais aguentar Toda essa dor Me desculpa por favor Amor, me desculpa por favor Toda dor que eu fiz você passar Que eu fiz você passar Eu nunca desejei o mal pra ninguém Eu nunca desejei o mal pra ninguém Pra ninguém Mas eu sei que meus pais me amam Eles sempre vão amar Eles sempre vão amar Eles sempre vão amar Segunda vida Amor, me desculpa por favor